Por menos de R$ 150, você vai garantir o combo mais anabólico de suplementos do mercado. Whey protein, creatina, pasta de amendoim e ainda uma camisa para o seu treino. Acesse o link na descrição, adicione esses produtos ao seu carrinho e utilize meu cupom ICA, menos de R$ 150, você não entendeu errado. Whey protein, creatina, pasta de amendoim e uma camisa para o seu treino. É isso aí, acesse o link e vamos continuar. O próximo atleta é o atual campeão desse show, o atual campeão do Europa Pro, que é o Christian Zagarella. O Zagarella é um atleta excelente, é um cara que com certeza vai brigar pelo título. Ele não acertou tão bem nas duas últimas competições que ele participou, certo? Ele perdeu em Porto Rico, o Gabriel Zancanelli foi campeão, ele perdeu lá em Portugal, o Madelman foi campeão. Mas todo mundo sabe que quando esse cara acerta a condição, ele sempre vai ser forte candidato ao título, pessoal. Principalmente aqui nos shows da Europa. Então, o Zagarella é mais um cara para a gente ficar de olho. É um cara que pode sim conseguir uma ótima colocação nesse show. Eu acredito que ele vai estar brigando ali dentro do Top 5, porque ele sabe que o circo está se fechando. A data fim de qualificação para o Olimpia está chegando e eu tenho certeza que ele não quer ficar de fora dessa, certo? Com relação a ele e o Ramon, cara, eu acho ele muito pequeno, eu acho ele baixinho. E algumas poses que ele faz, fica aí um pouco meio estranho, né? Deixa um pouco meio estranho, ele fica um pouco meio arqueado e tal. Pensando nisso, eu vou esperar para ver também. Ele que, pelo menos nos últimos dois shows, não apresentou a melhor costas do mundo, né? Não trouxe tanta espessura, apesar de ter detalhe, não tinha a maior das espessuras. Eu acho que o Ramon teria chances de ficar à frente dele sim, pessoal. Eu acredito que o Ramon, pelo potencial que tem, tem chances de ficar à frente do Christian Zagarella. Então, vamos esperar para ver mais uma vez. É mais um cara que vai ser muito interessante ver o Ramon ao lado dele. O terceiro cara que eu separei aqui para vocês, galera, é o German Pastor. Ele que foi segundo colocado aí no Portugal Pro. É um cara muito forte, é um tiozão, é um cara que tem um aspecto de pele fantástico, é um cara completinho. E, cara, eu acho que não me impressionaria se o German Pastor fizesse o top 2 mais uma vez, galera. Justamente por isso, porque o German Pastor é um atleta excelente. Eu acho o físico do Ramon mais bonito, eu acho que o físico do Ramon flui melhor. Eu acho que o físico do Ramon é mais agradável, tem características muito fortes. Tem pernas grandes que podem bater o German. Tem braços e ombros grandes que podem bater o German. Mas, cara, a gente sabe que o físico do turismo é muito palco, né, galera? Muitas vezes o que a gente vê por imagens e fotos não transmite realmente como o atleta está ali no palco. E, cara, sendo bem sincero, esse físico do German, apesar de eu considerar um ótimo físico, muito bem separado, muito bem condicionado, eu não o teria colocado na segunda posição, pelo menos pelos vídeos que eu vi, galera. Sendo bem sincero, pelos vídeos eu não o colocaria no meu top 2. Mas, para os hábitos terem o colocado no top 2, alguma coisa ele apresentou na hora do show que a gente não viu. Vejam como é estético, tem uma linha bonita, tem bons braços e ombros, tem um bom peito, chega numa boa condição, tem cortes muito profundos aqui na perna. Mas, cara, eu quero realmente ver ele nesse show, eu quero ver se, novamente, ele vai impactar os hábitos ao ponto de ficar no top 2. E é como eu estou falando para vocês, pelo fato dele ter feito o top 2 em Portugal, não me impressionaria o German Pastor brigando mais uma vez aí no top 2 do Europa Pro, beleza? E o último cara que eu tenho para falar para vocês, que é o cara que eu acredito que pode, tem muitas chances de vencer também essa competição do Europa Pro, é aqui o Madelman, galera. Muita gente viu que eu comentei muito, galera, eu acho que eu fui o único cara que via o Madelman como campeão do Portugal Pro antes mesmo do show acontecer, porque eu confesso para vocês, eu já passei horas aqui no Instagram do Madelman, olhando fotos antigas, olhando o campeonato anterior que ele fez, justamente para tentar identificar aqui alguma coisa que falte no físico desse cara. E eu não acho, galera, simplesmente eu não acho. Vejam, de costas, olha esse dorsal, cara, olha como é preenchido do começo ao fim, olha como é detalhado, olha esses braços como você consegue ver o ombro, consegue ver tríceps, consegue ver bíceps, consegue ver todas as demarcações aqui nas costas, chega no posterior de coxa, o cara é simplesmente um absurdo, cara, é um absurdo isso aqui de demarcação, a panturrilha traz uma boa proporção com a coxa, os braços trazem boas proporções com relação aos ombros e até as próprias pernas, ele consegue trazer um X aqui no físico muito fera, pessoal, eu sinceramente não sou capaz de identificar um problema aqui no físico do Madelman. O único problema que eu falo, e isso é preferência própria, é porque o Madelman parece ser pequenininho, velho, ele parece não ter nenhum metro e setenta. E, cara, sendo bem sincero, um cara do tamanho do Ramon, do Gorilla, do Fabiano Meir, me agradam muito mais do que o Madelman. Até mesmo do tamanho do Alex dos Anjos, que não é tão alto, me agrada muito mais. Mas eu, sinceramente, não sei a altura dele, eu sei que ele é um pouco menor, porque nos vídeos a gente viu que ele ficou um pouco menor, mas, cara, é um físico fantástico. Muita gente diz que de frente a dorsal parece não sair muito, mas vejam que ele está um pouco de lado, e vejam como a gente parece, como isso aqui parece que foi encaixado. É realmente um físico muito bom, galera, um físico sensacional. Um cara, eu não sei, eu não sei. Eu, se fosse para apostar, se dissesse assim, Igor, tu vai apostar teu dinheiro em quem? Eu apostaria no José Maria aqui, mais conhecido por Madelman, o cara é realmente brutal, um físico muito completo. O cara pousa, ele pousa de terno, né? Ele compete de terno, ó. O cara simplesmente faz, ele não faz força, galera. Interessante, ó, vejam. Fez a transição, puxa lá, vem lá, puxou. Ó, vejam, ele não faz esforço algum, ó. Sequer parece que faz força. Ó, a pose do Sean Roden. É, velho, o cara, ele soma um físico proporcional, um físico completinho, com poses fantásticas. Ó, a dorsal fulminante, cara, não tem o que falar. O Madelman é realmente candidatíssimo ao título. E, cara, muita gente ficou corretada porque ele decidiu competir mais uma vez, né? Mas é igual eu falei no vídeo anterior. Ele tá competindo em casa, ele e o Germán Pastor, se eu não me engano, são espanhóis. Então, vão competir em casa, querem fazer um grande show aí pros seus conterrâneos. E, infelizmente, né? Infelizmente, o Madelman vai estar lá. Eu acredito firmemente que o Madelman, novamente, vai estar dentre os três primeiros. E eu vejo ele como forte candidato ao título mais uma vez, beleza, galera? Então, foi isso, galera, pro vídeo de hoje. É esses os caras que eu acho que podem ameaçar aí o Ramon, que podem ficar à frente do Ramon. Então, acredito que Germán Pastor, Fabián Meir, Zagarela e, principalmente, o Madelman são os caras que vão fazer aí o top 4, vão compor esse top 6. Acredito que tem mais alguns bons nomes. E o nome do Ramon entra entre esses bons nomes, que podem surpreender. Então, se for pra fazer uma previsão, eu diria que o Fabián Meir, ele tem condições de ficar ali entre terceiro e sexto. Eu acredito que o Germán Pastor tem condições de ficar entre segundo e quarto. O Zagarela, eu vejo o Zagarela nesse line-up, podendo variar entre segundo e quinto. E, cara, o Madelman, eu vejo apenas o Madelman variando ali pra ser bom, variando entre primeiro e terceiro. E o Ramon, como a grande incógnita do show, eu acredito que o Ramon tem condições de figurar esse fosca-alto e de ficar entre os seis primeiros. Porque o menino, se ele tá bom em carbo baixo, quando o carboidrato começar a comer no centro lá, o Ramon vai apavorar todo mundo. Vamos mandar todas as energias positivas pro Ramon, pro Gorila, pra todos os brasileiros que vão fazer todas as categorias nesse Europa Pro. E é isso, muito obrigado, um grande abraço e até o show. E é isso, muito obrigado, um grande abraço e até o show.